Música Salve, meu nome é Jorge Bonfante, sou professor de teoria e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas videoaulas vamos tratar alguns conceitos que vocês podem utilizar ou alguns exercícios que vocês podem realizar no tempo de quarentena. É importante que vocês assistam essa série de videoaulas, não necessariamente em ordem, seria o ideal, é o melhor. Mas se, por exemplo, você já conhece algum tipo de argumento dos que estão sendo tratados nessas videoaulas, pode avançar nas videoaulas seguintes. Nessas videoaulas abordaremos temáticas sobre o baixo elétrico. Então, vale a pena voltar nos vídeos anteriores para ver algumas das propriedades do instrumento, das partes dele e como é o funcionamento básico desse instrumento. Nessa videoaula vamos tratar alguns argumentos sobre a mão esquerda, em combinação com a mão direita. Elas têm que trabalhar juntas, então é muito importante que você tenha uma coordenação entre a mão esquerda e a mão direita. É importante também realizar o exercício da videoaula anterior, porque ele vai nos deixar um pouco mais preparados, desde o ponto de vista da mão direita, para poder realizar as notas na mão esquerda. As notas na mão esquerda, repetindo um pouco o que a gente já tratou nas primeiras videoaulas de baixo, ela precisa ficar em uma posição muito confortável. Não é bom ter uma dobra muito pronunciada aqui, essa dobra muito pronunciada pode criar forças desnecessárias e alguns problemas. Posteriormente, quando vocês forem tocar com uma continuidade, uma constância maior, por causa do erro da força ser aplicada nesta parte do pulso. O pulso tem que ficar reto e o braço harmonicamente dirigido para o próprio braço do instrumento, colocando os dedos no espelho de um jeito um pouco mais firme. Como visto nos primeiros vídeos sobre técnica e os primeiros vídeos de baixo elétrico, a mão direita, ela vai executar alternadamente nessas primeiras videoaulas e nesse nível, o dedo indicador e o dedo médio, alternando eles um a um. Ao mesmo tempo, eu vou emitir notas com a mão esquerda no braço, do jeito de conseguir reproduzir uma fluidez e uma harmonia entre a mão direita e a mão esquerda. Neste caso, eu estou utilizando um metrônomo de 60 bpm por minuto. 60 bpm, o que isso indica são 60 batidas por minuto. Então, você não precisa baixar um aplicativo de metrônomo ou conseguir um metrônomo. Basta você ter um relógio analógico no qual possua o segundelo, pois ele vai se mexer 60 vezes por segundo, sempre na mesma velocidade. Isso vai funcionar como uma espécie de metrônomo para você. Isso pode ser aplicado também nos outros exercícios anteriores que eu falei nas videoaulas anteriores. Vamos prosseguir com a alternância entre a mão direita e a mão esquerda. Lembrando que a digitação da mão esquerda, ela é dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 e 4 reforçando a casa 3. Se você consegue estender a mão esquerda, é muito bom, mas não necessário neste momento. Então, vamos fazer o primeiro exercício que fala sobre coordenação entre a mão direita e a esquerda, tocando todas as notas presentes nessa meia postura. A meia postura é a postura que contém as primeiras três casas. Vamos realizar uma continuidade nesse exercício, ou seja, eu vou tocar continuamente seguindo o metrônomo para conseguir dar essa fluidez, que é na hora de executar uma peça o baixista precisa. A mesma sequência será executada voltando nas cordas, descendo nelas. As notas que eu estou executando nesse exercício estão contidas nas primeiras aulas. Então, pode voltar lá para ver que notas são. Mesmo assim, se você sabe a sequência das notas musicais, não vai ter problema para identificar quais são as notas que estou tocando nesse exercício. Vamos voltar da mesma forma que subimos, vamos descer agora, descer a nível de tonalidade, né? Porque aqui é nível de visual, a gente vai subir, né? Então, eu vou começar com o dedo A, 3 e 4 e com o dedo indicador. O dedo 2, eu vou tirar o 3 e o 4 para deixar a possibilidade do dedo 2 apertar a casa, a casa 2. E vou tocar com o dedo médio. Eu vou tirar o dedo 2 para dar a possibilidade ao dedo 1 de apertar a nota contida na casa 1, com o dedo indicador. E vou tocar a corda solta, tirar a mão, não necessariamente tirar da posição, mas deixar de apertar a casa para poder realizar a corda solta, a nota que está contida na corda sem nenhuma casa, com o dedo médio. 1, 2, 3, 4. Vocês podem também alternar as cordas onde vocês vão tocar. Por exemplo, vocês podem pular da corda 1, corda Mi ou corda 4, dependendo do método, para a corda 2 ou 3, dependendo do método. Neste caso, seria pular da corda Mi para a corda Ré. Então, eu vou produzir as seguintes notas. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Posteriormente, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Esse pulo vai fazer com que a nossa mão direita e a nossa mão esquerda tenham uma coordenação na hora de pular de corda. Porque não sempre você vai tocar as cordas continuamente. Muitas vezes você vai precisar fazer um salto de corda. Esse salto de corda se treina desta forma. Então, vamos começar pela corda Mi, pulando para a corda Ré, depois vamos descer até a corda Lá e pular até a corda Sol. Desta forma. 1, 2, 3, 4. As referências desta videoaula provém do livro Hall Leonard Pass Method Vol. 1 e 2 e do A Comprehensive Chord Tone System for Mastering the Bass, de Jeff Perry. Muito obrigado por assistir esta videoaula e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho